Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender O fundamental é mesmo Eu nem consigo ser feliz sozinho Não basta nada Tudo que eu não sei contar São todas as linhas que eu tenho pra te dar Não é de luz que eu não tenho Não sei se você fez pra mim Não basta nada 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 Legenda Adriana Zanotto